Recentemente vocês devem ter visto na internet a primeira foto tirada de um buraco negro Algo que até o momento nunca tinha sido visto, mas que finalmente foi capturado E hoje galera nós iremos falar justamente sobre isso Sobre buracos negros, sobre a primeira foto tirada de um E como tudo isso aconteceu Mas antes é claro, se inscreva no canal se não é inscrito E como de costume vai deixando logo o seu joinha aí E agora se você já é um inscrito e já deixou o seu like É só o Dani puxar a vinheta, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo E a pedido de vocês, galera, estamos trazendo esse vídeo aqui hoje Muito já devem ter visto, mas como vocês pediram muito aqui nos vídeos e também lá no Instagram Resolvemos aqui trazer uma versão pra vocês Uma versão completona sobre tudo o que aconteceu Antes de falar da primeira foto que foi tirada de um buraco negro Temos que explicar pra vocês o que é um buraco negro Como o próprio nome já diz, o buraco negro é um enorme buraco negro no espaço E possui uma força gravitacional tão forte que nada consegue escapar dali Nem mesmo a própria luz Por isso que eles são chamados de buracos negros E a gente disse que o buraco negro é tipo um buraco no universo Mas na prática mesmo não é bem assim Pois mesmo sendo um buraco, ele tem uma massa muito grande E geralmente um buraco negro nasce Depois que uma estrela com um tamanho maior do que o sol Morre E aí sua massa se compacta Criando um campo gravitacional tão forte Que praticamente nada ou ninguém consegue sair de lá Não sei se vocês sabem, mas muitos achavam que o buraco negro seria algo impossível de se ver Por ele ser negro e não emitir nenhuma luz Mas como ele suga praticamente tudo, incluindo a luz Por causa disso podemos ver o formato dele Se você jogar na internet aí agora Buraco negro, vai aparecer um monte de imagem Um monte de representação Aquela coisa bonita ali Só que tudo isso galera, eram animações feitas no computador Porque até então nenhuma pessoa tinha conseguido flagrar ou capturar de fato Um buraco negro no espaço Isso até abril de 2019 Quando foi mostrado em uma conferência em Bruxelas A primeira imagem de um buraco negro Essa então galera é a primeira imagem tirada de um buraco negro Vocês tem noção da importância que essa imagem tem? Isso significa que em todos esses anos Mesmo nunca tendo fotografado um buraco negro A gente sempre soube como ele era Graças a quem? Albert Einstein Segundo Einstein e sua teoria da relatividade Ele disse que existem lugares no universo Que distorcem o tempo e o espaço E o que causaria isso, segundo seus cálculos, seriam os buracos negros Mas isso galera até então era apenas teoria, cálculos Porque ninguém até então nunca viajou pro espaço ou conseguiu ver de fato um buraco negro E Albert teria feito isso há mais de 100 anos Lá em 1905 Quando publicou a sua teoria da relatividade 1905 Nem existia computador pra fazer animações de buracos negros Mas já existiam os cálculos e as teorias de Albert Einstein Que segundo ele, os buracos negros existiam Depois com o avanço da tecnologia Utilizando os cálculos de Einstein O computador conseguiu fazer uma simulação De como seria o buraco negro segundo Albert Einstein E essa galera foi a imagem produzida pelo computador Uma imagem bem bonita, não é mesmo? Isso não é real, é uma simulação Mas mesmo sendo uma simulação Parece que Albert já tinha previsto De fato, como seria um buraco negro Pois quando capturaram a foto real do buraco negro E compararam com a simulação Vimos que as imagens são semelhantes E que Albert estava no caminho certo Sem computador Só com o lápis e o papel E a brisa da cabeça do cara, né mano? Além Eu acho que Albert Einstein era tipo um deus, sei lá Ele sabia de coisas que a gente não sabia, velho Não é possível Então, que nem o Léo falou Tipo um ET, né? E revelou também que o ser humano Mesmo sendo pequenininho no universo Já sabe muita coisa sobre ele E esse buraco negro, galera Está muito, mas muito longe daqui Fique tranquilo se você ficou com Ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que esse buraco negro vai puxar a terra? Galera, só pra vocês terem uma noção Ele está tão longe Que a gente nem sabe como ele está hoje em dia Essa foto aí é do passado dele É de 55 milhões de anos atrás Podemos dizer assim Tudo isso porque esse buraco negro está localizado no coração de Messier Messier 87 Uma galáxia dentro do aglomerado galáctico Virgo E como já disse, galera Esse buraco negro está a uma distância da gente De 55 milhões de anos luz E tinha gente reclamando na internet Da foto do buraco negro Que foto feia Vixe, mano Mano, como assim? O negócio está a uma distância absoluta Sei lá, mano Está muito longe Vocês estão reclamando Não era nem pra gente saber que esse negócio existisse Nem pra saber tirar a foto A gente não tinha que saber Não sabe, é, mano Então foi o que tirou a foto Não, primeiro que tirou a foto de algo invisível, né? É Uau! E realmente, galera O buraco negro é invisível E só conseguimos realmente ver Porque ele estava puxando muita luz Que acabou revelando o seu formato E a partir dessas imagens, galera Teóricos especialistas acreditam Que esse buraco negro aí É cerca de 6.5 bilhões de vezes Mais massivo do que o nosso Sol Quantas vezes? 6.5 bilhões de vezes 6.5 bilhões de vezes Como já falamos Esse buraco negro está localizado No centro da galáxia de Messier 87 E também falamos que está Uma distância de 55 milhões de anos luz daqui E pra quem não sabe Anos luz é a distância que algo percorre Na velocidade da luz Durante um ano Isso daria uma velocidade de mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo Ah, e tem uma outra coisa Como esse buraco negro está muito longe Há 55 milhões de anos luz Isso significa que a luz emitida por ele, né? O que a gente conseguiu ver dele na fotografia Viajou por 55 milhões de anos Na velocidade da luz Pra chegar até nós Ou seja, a foto que vemos agora Não é o que está acontecendo nesse exato momento Não é ele agora, né? Agora ele está muito mais velho É ele 55 milhões de anos atrás E isso significa que a gente não sabe como ele está hoje Pois pra saber como ele está hoje exatamente Quando você está vendo esse vídeo Vamos ter que ver a foto daqui a 55 milhões de anos Então quando ele emitiu essa luz, né? Que a gente capturou hoje Agora, em 2019 Há 55 milhões de anos atrás Os primeiros primatas estavam se desenvolvendo Sabe? Os animais estavam crescendo E há 55 milhões de anos atrás aqui na Terra Quem estava desbravando o planeta Era uma espécie chamada de Milodectis gracilis Um dos primeiros primatas aqui da Terra E isso quanto tempo, meu amigo? 55 milhões de anos atrás Que loucura, né? E como já falamos Esse buraco negro é muito grande e poderoso E ele puxa tanta luz, galera Que acabou se tornando o ponto mais brilhante da galáxia Esse buraco negro, galera Brilha mais do que todas as estrelas lá da galáxia juntas E mesmo ele sendo 3 milhões de vezes maior do que a Terra Não foi nada fácil retirar essa foto Pra tirar a foto foi preciso montar uma mega operação Onde tiveram que pegar 8 observatórios aqui da Terra Conectá-los todos para assim poder enxergar aquela galáxia E capturar o buraco negro E não foi fácil tirar a foto, não Essa foto demorou 5 dias para ser tirada Imagina as máquinas captando e captando, captando, captando Carregando, carregando, carregando Juntando até processar toda a imagem, tá ligado? Tá louco, mano? Mas 5 dias foi rápido Porque o problema não foi tirar as fotos O problema foi pegar todo aquele material E conseguir analisar e transformar realmente em imagens As fotos que foram tiradas em 5 dias Demoraram 2 anos para ser analisadas E acabar nesse resultado do primeiro monstro cósmico já registrado E galera, mais uma vez, mano Isso é uma foto de um buraco negro Um objeto tecnicamente invisível, tá ligado? Invisível ao nosso olho Porque a única coisa que os telescópios conseguiram capturar Foi a grande energia de radiação e de luz Sendo sugada para dentro do buraco negro E nessa história toda ainda existe um fato surpreendente Quem ajudou a desenvolver o algoritmo para capturar a primeira imagem no buraco negro Foi uma mulher, Kate Bowman Essa mulher tem 29 anos E tem doutorado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação Na Instituição Tecnológica de Massachusetts Em uma palestra, Kate Bowman disse Há mais de um século, Albert Einstein publicou pela primeira vez Sua teoria da relatividade Desde então, cientistas forneceram muitas evidências para sustentá-la Mas uma das coisas previstas em sua teoria Os buracos negros ainda não foram observados diretamente Apesar de termos algumas ideias de como esses buracos negros possam aparentar Ainda não conseguimos de fato tirar uma foto de um E isso ela falou em 2016 Em uma palestra E três anos depois finalmente conseguiram Agora segundo o Kate O próximo objetivo que ela tem Não é uma foto E sim um vídeo do buraco negro Que podem revelar mais informações sobre eles E assim descobrimos mais coisas sobre o nosso universo E como já falamos galera A imagem saiu agora Mas ela foi analisada durante anos E os cientistas até tinham fé de que eles iriam conseguir Publicar essa imagem em 2018 Mas acabou atrasando um pouco Ah, e só para complementar Vamos falar umas curiosidades sobre essa distância Da Terra até o buraco negro A gente falou então que esse negócio está a 55 milhões de anos-luz da gente Vamos explicar mais ou menos o que seria isso Em quilômetros, né? É, para a galera entender a distância mesmo Porque é muito longe Anos-luz é medida de distância e não de velocidade E um único ano-luz tem 9.5 trilhões de quilômetros Um ano-luz O Sol está bem longe, né galera? O Sol não está aqui do lado, certo? Para irmos até o Sol Percorreríamos uma distância de 150 milhões de quilômetros 150 milhões de quilômetros Mas peraí Um ano-luz são 9.5 trilhões de quilômetros 150 milhões não é nem um bilhão 150 milhões não é nem um bilhão Imagina um trilhão Imagina 9.5 trilhões Ou seja, o Sol está bem pertinho, né? É, mas na verdade nós calculamos apenas 1 ano-luz Mas ele não está a 1 ano-luz Ele está a 55 milhões vezes 9.5 trilhões É o quê? Não dá, galera, para calcular É muito longe Porém, galera, isso mostra o quanto o ser humano está avançado São muitos e muitos e muitos quilômetros Mas mesmo assim a gente conseguiu enxergar Enfim, né galera, essa foto aí que muitos estão criticando Eu enxergo como um grande marco na nossa história e na nossa evolução E você, o que achou desse vídeo? Gostou? Deixa o like Deixa o like Compartilha esse vídeo então para o seu amigo Para alguém que queira assistir E possa assistir esse vídeo que vai gostar Mais uma vez a gente só soltou esse vídeo Porque vocês pediram muito nas redes sociais Mano, sério mesmo Tipo, eu achei interessante Eu vi a foto Mas tinha tanta gente me pedindo para trazer um vídeo Por favor, fala sobre o buraco negro Mano, Dani, vamos gravar? Vamos gravar Está gravado aqui para vocês E está saindo rapidão também para vocês assistirem Então não custa nada você deixar o like Clicando aqui no polegar que está aqui embaixo Se inscrevam no canal se não é inscrito Temos vídeos todos os dias E vídeos que vocês pedem para a gente fazer Compartilha esse vídeo então para alguém também que gostaria de saber Ou então que viu essa matéria Achou interessante Porque a gente tentou fazer esse vídeo completão para vocês Siga a gente no Instagram Danimo, Lucas Marques Vê se sabia vídeos e você sabia fotos Aproveita e mande lá uma sugestão de um tema Igual vocês fizeram para a gente postar esse vídeo aqui Nós vamos ficando por aqui, galera Veja outros vídeos aqui do canal Ou aguarde o que vai sair amanhã Ficamos por aqui então, galera Até amanhã Pessoal, valeu! Tchau